Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Vai sair, vai sair. O homem tá aí hoje aí? Tá, tá. Caralho, é o Cristiano Ronaldo. Chegamos na casa do Cristiano Ronaldo. Ih, sim. O tamanho do lustro que tem aqui. Cristiano Ronaldo. Tá ansioso, né? Você é correria, hein? Vem do Brasil pra te ver. Nós somos amigos do Talisca. Chegamos na Arábia Saudita. Fomos na casa do Cristiano Ronaldo, no CT, no estádio do Onáser. E conhecemos o Cristiano Ronaldo. Assiste. Chegamos no Mirasório Parque. A casa do Cristiano Ronaldo joga pra 25 mil pessoas. Essa é a entrada do estádio. Riad. É um monte de avenidona. É basicamente assim, Riad. Tem muita construção aqui também. Bandeira da Arábia Saudita enrolou, filhos. Os caras tiram na hora já. Chegou o nosso Uber. Uber, uma BMW. Pica, tá? Placa caído aqui no chão. Deve ter caído daqui. Ah, vamos colocar de volta, né, pô? Chegamos na loja do Onáser. Fica no meio dessa avenidona aqui. Tem uma boa bilhete. E trazemos o Cristiano Ronaldo. Não vai dar. Vitrina é só do homem, filho. Cristiano Ronaldo. Chegamos na casa do Cristiano Ronaldo. Aqui ele mora aqui, ó. Hotel Four Seasons, em Riad. Olha o tamanho disso daqui. Ele mora lá no Timó, ali, ó. É a suíte do rei. Aqui na porta do estádio não tem foto do Cristiano Ronaldo. É o Pete Martins, que jogou no River. Tem Olá, Olá. E português também. Gente, é gigante. Olha lá, o Júlio da Onáser. Isso é monstra. Hum, sem Ronaldo? Ele paga um milhão e quinhentos mil reais por mês num quarto de... Um quarto, né? Numa habitação de 17 quartos. Aqui é o mapa do estádio. Bota aqui fora. Todas as entradas que tem, o estádio é grande. Brasil. Brasil. Sim. 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 Olha o que tem no chão do hotel do Cristiano Ronaldo. Você não consegue sair. Os caras tem que dar autorização para você conseguir passar o carro aqui, senão seu pneu fura. Cheetos. Good, good, cheetos. Aqui é onde você bota o ingresso, como que é. Na loja você tem que mandar botar o nome do Cristiano Ronaldo. Já não tem nenhuma pronta, ó. Assim é dentro do hotel aqui do Cristiano Ronaldo, onde ele mora. Corredorzão. Tamanho do lustre que tem aqui. A foto do Thaliska. Não tem foto do Cristiano Ronaldo ainda entre os jogadores. Aí, acabei de falar com o Thaliska. Eles treinam ao meio-dia. Agora é meio-dia e cinquenta. Aqui na Arábia. Moleque, vamos correr pra lá. A gente der o horário de treino dos caras. Fazer a faixa pro Cristiano Ronaldo aqui no carro mesmo, aqui no Uber. O que que nós escreve? Não tem o azul. O azul é o azul. O azul é o azul. O azul é o azul. Acabou a amarela. É aqui dentro do hotel do Cristiano Ronaldo. Olha esse lugar, meu. Olha isso aqui. O piano. Muito louco, rapaz. É muito grande, meu. Vai dar certo. Imagina, no Cristiano Ronaldo. Fala com ele. Eu amo o Ronaldo. A entrada dos jogadores por esse portãozão aqui. Chega nos busão. Pega aqui dentro do estádio, ó. Bem grande o espaço que tem aqui dentro, meu. Estádio é bonito. Bonito, bonito. Lixo da Arábia Saudita. Falta dez minutos. Uma hora e onze da tarde agora. Olha como que é aqui, ó. As estradas. É um monte de tipo de terra do lado. Uns... Porra, as antenona. Esse país é muito louco. Com quantos shirts you sold of Al Nasser? Do you know how many? That's a secret. For a campanha. Falou que é secreto, mas falou que vendeu muito, muito, muito. Sendo que acabou. Porra, que essa amarelinha é monstra. O Israel do Cristiano Ronaldo é aqui. Os prédios, o hotel Hilton ali. Com o prédio em construção também. Sim, sim. Sim, sim. Valô, valô, valô. Dentro é a sede do Al Nasser. Muito louco. Você viu aquele lustre? Está para ver o lustre daqui, ó. Você está louco, filho. Aí dentro o Cristiano Ronaldo treina. Aí o único lugar que está para ver o campo aqui de fora é aqui, ó. O Al Nasser é de 55. Olha a foto dos caras de antigamente. Não é de agora. Aqui é a mochila que os caras iam para a escola, os jogadores. Você é o escolar? Você é o escolar. Dentro do Al Nasser era assim. Tem uma esquadra aqui para fora. Essa é a sede mesmo do clube onde os caras treinam. É aqui. O que é isso, Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo? O que é isso aqui? A bilheteria dos caras aqui é um contêiner, ó. A bocadinha está aberta, hein? Vamos entrar? Não. Cara, está quebrado o vidro. Está quebrado? Pita! Está quebrado o vidro mesmo. Olha dentro da bilheteria aqui em quê. Eu vou lançar. Essa daqui é louca também. É bonita, é bonita. Eu vou lançar. Vamos ver se dá para botar o nome do Cristiano Ronaldo. Estão treinando lá dentro. Dá para ver daqui. Dá para ver daqui. O Cristiano ali. Pegou na bola. Eles têm aquele negócio da luz lá. Coloca no gramado para deixar o gramado melhor. A camisa custa 250 de dinheiro daqui. Acho que é Real que chama. Moleque, é o dobro do Brasil. Dá uns 500 reais uma camiseta décima. Mas vou fazer o quê? Comprar. A voz dele, eu acho. Não sei qual que aparece a voz dele. Caraca. Os gols ali do estádio. Ficam aqui fora. Eu juro. Que doideira. Estão na Arábia Saudita. O Cristiano Ronaldo está ali. Tipo, 50 metros da gente. Meu Deus do céu. E do lado, um monte de quadra de tênis. Para lá, um campo de futebol também para treinar. E é isso. Quantos turistas a Árabia trouxe para a galera ver o Cristiano Ronaldo aqui para vir na loja. Os caras ganham muito dinheiro com essas coisas também. Fora do estádio são várias lojinhas. E tem um KFC aqui, ó. Que está para ser construído. Não está pronto ainda não, KFC. Esse cara está louco ou é um carro aqui na frente? Meu Deus. O que é isso? Estádio é bonitaço, não tem nada em volta. Tem aquele bagulho lá que não sei o que quer, parece um planetário. Estão construindo uma outra coisa ali. Só tem o Domi Ronaldo. Ó, um monte. Lancei a cabeça para o Cristiano Ronaldo ver. Tentar dar uma moral. Aí, aqui do lado, ó. É um campão de terra. Os caras treinaram ali do Alnasser. Aqui é o estádio deles, que é o estádio de treino, né? E aqui, ó o campinho aqui. Árvore do Alnasser. Olha isso. O carro será que é isso daí? Toyota. Toyota monstro. Tec, 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 tec. Monstra. Comprei, lancei mesmo 600 reais com o print. Cone do Alnasser. Messi ou Cristiano Ronaldo? Não, Neymar. Neymar! Está ansioso, né, jogador? Nossa senhora, jogador. Eu estou morrendo, porra. Nunca te vi assim, porra. Meu Deus, estou sofrendo muito. Eu quero do carro na Arábia. É o Cris, será? Não, Cristiano Ronaldo não. Ele é muito pequenininho. Eu o primeiro a sair. Pira o escolar, pira o escolar. Os caras aqui não tem piru não, filho. É busão mesmo. É o Cris? Não é. Não é o Cris. É o Benzema. Ô, Benzema, você me assusta, Benzema. Achou um lugar aqui na rua e dá pra vir um pouquinho do treinamento. Do lado da casa do Papai Cristo tem um Carrefour que escreve em árabe também. Nós vamos ver o que o Cristiano Ronaldo come aqui na Arábia. Chegamos no restaurante favorito do CR7 aqui na Arábia. Wide Fire, o restaurante brasileiro, churrascaria. Ai, meu Deus. Olha lá. Olha lá. Olha aí, 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 os caras do busão. Todos os caras famosos vêm tudo aqui. Aqui é o nosso cartão postal, né? Brasileiros, pessoas famosas também de outros países vêm provar o nosso churrasco. Graças a Deus deu certo e seja bem-vindo aí. Será que o Papai Cris come esse Tonho de R da Arábia aqui, ó? É você, moleque! Vocês estão bem, cara? Que prazer conhecer vocês aqui. Chegamos aqui, moleque. Você é correria, hein? Nas Arábia, não? Pipoca dos caras de pimenta. O homem tá aí hoje aí? Tá, tá, vai sair daqui a pouquinho. Que carro que ele tem? Não sei, o Mercedes preto. Tá com Mercedes? É esse daqui, ó. Será que é ele? Não, 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 não. Não é não. O diferente que você vê aí, ó. O diferente que você vê aí é com o homem. Churrasqueira lá, ó. Raelhão, 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 amigo aqui. Gente, é brazuca mesmo, churrasco. Olha que lugar lindo. É, na moral, eu tô gelado. É muita ansiedade que dá isso daqui. Tamo junto, moleque. É nóis, vocês são pica, vocês são pica. Tamo junto. Talisca e Luiz Gustavo, monstro. Tem salada aqui na Cristiano Ronaldo. Já veio nesse lugar, já comeu aqui. Olha a vista desse rolê. Isso aqui é Arábia Saudita. Compra de presente pra filha do Cristiano Ronaldo. A Barbie Árabe. Tudo sem álcool mesmo? Tudo sem álcool. Aqui é virgin. Sem álcool, de verdade. Não pode álcool em lugar nenhum. Aqui dentro, não. Aqui é proibido. É duas horas já. Duas horas esperando o monstro. Olha lá, ó. É ele passando. É ele mesmo. Caralho, é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele tá de marrom, ele tá de marrom, ele tá de marrom. Costela bovina, 12 horas. Australiana, Black Angus. Ali, ó. Gente, o Cristiano Ronaldo ali, ó. Calma. Te dá os ovos. Só segura. Ele vai sair, vai sair. Ele vai sair. Ele vai sair. O refrigerante deles é tudo igual o nosso, ó. Papai e Cris, se quiser uma Pepsi, Pepsi árabe. Nós ensinamos os árabes a comer churrasco aqui na Arábia Saudita. Deus abençoa. Rapaz, daqui eu só vejo em filmes daqui. Você tá chique, hein? Porra, tô chique. Tem umas arábias pra provar a lagosta. Red Lobster. Red Lobster do CR7. Nossa senhora. Mas não consegui ainda. E aí, Cartola, ele é ele mesmo. Meu Deus, é Cristiano Ronaldo. É? É Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Caramba. Enviado. Calma, 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 calma. Tim Zé Torres. Cruzeiro. Leva o CR7 pro Cruzeiro, pô. CR7, tem que viver com outro Ronaldo, né? Picanha. Ao ponto pra mal. Tim, é frango com bacon, mas aqui não faz bacon. Não, não pode. A religião não permite bacon aqui. Ou porco, na verdade, né? E aí, faz o quê? É bacon de carne. Bife. Do boi. Ele entrou no carro. Meu Deus do céu. Cristiano Ronaldo vai vir pra cá. Nossa, o coração tá disparado, velho. Que algo que é leite? Como que a galera tá vendo o Cristiano Ronaldo aqui? Cara, foi uma mudança pro país, cara. Parou o país. Foi fenomenal. A apresentação que ele teve aqui no clube, cara, todos os sauditas amam futebol. Sou muito parecido com o brasileiro. É agora, Cartolope. Vem, vem mais perto. Meu Deus, Cristiano Ronaldo é agora. Fica aqui na frente. Pra ele não passar e não sair disparada. Calma, vai dar, vai dar. É o Cristiano. Vai dar. Abriu o vidro. Abriu o vidro. Brasil, Cristiano. Te amo. Te amo, Cristiano. É só do peito. Eu vim do Brasil pra te ver. É o Cristiano Ronaldo mesmo? Era. Era. Foi embora. Foi embora, mano. Ah, que triste, merda. Para que o Cristiano Ronaldo meteu o louco na gente. Aqueles carros lá em segurança deles. Os carros, os carros tudo vai junto, junto com ele. Os carros vai seguindo ele. Vamos voltar amanhã. Vamos voltar amanhã? Eu vou ensinar o Cartolouco a virar passador, churrasqueiro. Vamos voltar amanhã, cara? Voltar amanhã. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Calma. Calma. Não acabou ainda. Cristiano Ronaldo. Sou eu, desço. Então, é essa mão aqui. E aqui, ó. Vendo uma coisinha aqui. Esse é o posto que o CR7 abastece. A gasolina aqui tá. R$3,50 do Brasil. Levar pro Michel. Lá, 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 lá. Será que ele tá de costas pra gente? Boa noite. Aceita um camarão? Por favor. Como é a televisão que o Cristiano Ronaldo assiste aqui na Arábia, ó? Eita, polícia. Traz só o camarão. Traz a picanha também. Picanha, tudo bem. Esse aqui é com... Com bom prato. Será que vão conseguir a tão esperada a foto do Cristiano Ronaldo? Meu Deus do céu. Essa odd pagaria muito bem na Steak.com. A melhor caixa de aposta do mundo. Que trouxe no AZT aqui, ó. A Arábia Saudita. E tem que usar o cupom CARTOLOX pra ter muito bônus. Muita coisa boa na Steak.com. A sua caixa de aposta que melhor paga. Como será que a Steak paga pra gente contar o Cristiano Ronaldo? No sofrimento que a gente tá tendo. Ah, uma odd muito alta. Pelo amor de Deus, mano. Ah, Steak. Me ajuda a caixar o Cristiano Ronaldo. Bom dia aqui na Arábia. Cris, tira a foto comigo. Mudamos a estratégia, mudamos a placa. Vamos lá pra frente do CT. Pra ver se hoje nós conseguimos. A gente tava aí mesmo, sentado na porta do clube. Quando o Marcelo Salazar, brasileiro, diretor do Alnacer, viu mais um dia de perrengue e nos chamou pra entrar. Entramos aqui no clube pra assistir o treino do CR7. Gente, pra entender, nós tamo dentro do Alnacer. A gente foi convidado, mano. Que foda. A gente não pode gravar muita coisa, entendeu? Mas o que a gente conseguir, a gente vai mostrar pra vocês. A gente tá num momento de ansiedade, rapaziada. Porque a gente tá dentro do clube. E assim, não pode filmar nada. Mas a gente tá esperando o Cristiano Ronaldo sair agora pra gente tentar tirar foto com ele. Esse é o momento. Caraca! Nós somos amigos do Thaliska e do Marcelo. Podemos tirar foto com você? Viemos do Brasil só pra te ver. Ah, é? Você é lindo demais. Olha, você também? Bora, bora. Foi. Nós acabamos de tirar foto com o Cristiano Ronaldo. Caraca! Gente, nós merece. Nós cruzamos o mundo pra isso daqui, gente. Deu certo, aconteceu. Tremendo. Caraca! A gente conseguiu! Meu Deus do céu! Só agradecer ao Marcelo Salazar. Nossa! Que é diretor brasileiro aqui do Alnacer. Que deu essa moral de colocar a gente pra dentro, sabe? Calma, o segredo está tremendo. Não, deixa nós. Nós fizemos isso junto. Sabe, nós estávamos lá de fora, mas um dia a gente veio aqui ficar lá sentado pra ver se dava alguma coisa, pra tentar alguma coisa. E aí ele reconheceu o nosso trabalho, pô. Conheceu que nós é correria e deu certo. Nós conhecemos o Cristiano Ronaldo. Olha, a gente está aqui dentro do clube. É que a gente não poderia gravar porque era um treino meio que secreto pro próximo jogo. Meu, eu estou tremendo. A gente tirou foto com o Cristiano Ronaldo. Deu certo. A nossa missão deu certo. Nossa, que é isso. Caralho, deu certo. Caralho, deu certo. Aí, vou contar pra você. Gente, esse vídeo de perseverança. Estou babando. Na moral, a gente veio para a Árabia Saudita sem visto. A gente falou que a embaixada do Brasil com o consulado, eles falaram, não vai para a Árabia sem visto. A gente pegou e veio. Meteu o louco. Conseguimos visto aqui na hora. Sabe, a gente foi lá um dia antes. Ficamos lá mó tempão esperando o Cristiano Ronaldo. Dia seguinte voltamos. Entendeu? E deu certo. Perseverança. Não desiste. Vai dar bom. Deu certo. Conhecemos o Cristiano Ronaldo. Foi sensação muito louca na hora ali. Cara, o Cristiano Ronaldo. Porra, muito louco. Eu não estava cheiroso. Estava sem cheiro. Estava normal assim. E foi demais. Foi demais. Muito obrigado. Se inscreve. Precisa não perder nada que eu vou fazer aqui na Árabia. Vai ser muita coisa ainda. Deixa o seu like. Muito like. E tamo junto. E vai fazer o quê? Sim, sim.